Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui para comprar pra vocês a oferta de aniversário do Clash Royale Que ele completou um aninho aí, então estamos aqui para comprar E antes, eu já quero pedir pra vocês deixarem o seu like no vídeo E se você não é inscrito, seja bem-vindo, já desce aí a barrinha Já clica no bagulho vermelhinho aí, bonitão, de se inscrever no canal pra você acompanhar os próximos vídeos E lembrando também, se você quiser ganhar algumas geminhas graças Eu vou deixar um link aí, primeiro link da descrição pra você acessar e ganhar algumas geminhas, é isso aí Bom, então estamos aqui com a oferta de aniversário, celebrando o primeiro ano de aniversário aí do Clash Royale Então temos aqui um baúzinho grátis Vamos começar primeiro, primeiro vamos começar aqui pelo baúzinho que eu tenho de boas Já vamos abrir tudo rapidão, porque a gente não vai ganhar nada mesmo Então beleza, não temos nada de bom E eu também queria saber de vocês, se vocês querem que eu faça em live este desafio da bandida Então se você quiser que eu faça em live, já deixa aí nos comentários também pra eu saber se você quer a live Enfim, vamos começar abrindo aqui o presentinho grátis da Supercell Que olha, é difícil a Supercell dar alguma coisa grátis hein galera Então aproveite e abra esta criança Vamos lá, 4 gigante real Vamos ver se a gente já tem sorte de conseguir uma lendária aqui Eu não vi de qual arena que era essa bagaça Mas enfim, vamos lá, bombardeiro Ariete E não vai vir lendária, vamos ver o que vem de bom Exército de Esqueletos Ok De qual arena que era? Ah, da arena 11 ainda Ok, ok Bom, eu vou comprar com vocês aqui só essa oferta do baú super mágico A outra oferta não tem nada de bom, então enfim Depois eu compro essa bagaça aqui mesmo E vamos lá Pagamento concluído, então vamos ver o que ganharemos de bom Neste nosso baúzinho super mágico de aniversário da Supercell Vamos ver, se for aniversário mesmo ela vai dar de coração Já temos mais 100 mil de ouro aqui, então totalizando 218 mil Contando com a última oferta que a gente comprou Com mais 100 mil de ouro 221 gangue de goblins 343 goblins Cabana de bárbaros Não precisava dessa carta, né mano? Pelo amor de Deus, velho Ariete de batalha Príncipe das trevas Clone E vamos virar uma lendária Então vamos torcer para ser uma carta interessante Que gostamos E vai lá, neném Vem, vem pro papai uma carta boa Vem, vem, vem Ah, mano Ah, mano, lava round não, velho Lava round apareceu pra mim no último baú também Entre lava round e lenhador Pra quem não viu Vai tá aí na descrição o link do vídeo e também no cardzinho Ah, mas eu não queria lava round, cara Mas enfim, vamos fazer o seguinte, galera Vamos montar um deck com todas essas cartas que vieram aqui E eu já volto Bom, galera, então estamos aqui com esse deck que saiu Eu coloquei a hora de servos pra gente completar alguma coisa aérea Porque se não o deck ia ficar só o lavar round de aérea e não ia ter sentido nenhum Enfim, eu não vou upar nenhuma das minhas cartas, tá? Vocês podem ver que o Príncipe tá nível 1 Minha cabana tá nível 4 O meu aliente também tá nível 4 Não vou upar essas bagaças Vai ficar tudo desse jeito aqui mesmo E a gente vai puxar uma partida no multiplayer mesmo Pra gente perder troféu Porque eu sei que vocês gostam de ver eu perdendo Vamos lá, então Vamos ver o que vai sair dessa bagaça, velho Eu acho que não vai sair Eu acho que não vai sair nada demais Mas enfim, vamos ver aqui Pô, podia vir, sei lá, mano Um mineiro Um... né? Pô, é tanta tropa boa Mano, o Príncipe das Trevas não... Olha lá Não dá nem pro cheiro, velho Se eu... mano, se eu ganhar esse daqui, na moral, velho Merece 50 milhões de likes Porque, meu Deus Vou jogar o Ariete aqui também Ah, não Caralho, ele matou meu Goblin sem querer, velho Vai aqui Aê, beleza Mano, eu acho que com esse Ariete Se ele não tivesse Fornalha Esse Ariete ia dar bom, viu? Vou falar real mesmo Eu vou tentar socar cabana nesse cara aqui, velho Eu vou jogar a Horda e vou ver o que ele tem Pra segurar a Horda Ah, não Eu acho que a nossa Horda vai matar ali, hein Beleza Nossa, mano, show de bola Ainda a gente vai conseguir Fazer um esquema que eu quero aqui Que é chegar com o Ariete lá na... Lá na torre Até que serviu pra alguma coisa essa bagaça Vamos lá Cabana de Bárbaros aqui Mano, as cartas estão muito nível fraco, velho Meu Deus, mano Meu Deus Jogou uma bola de fogo Ok Ele não sabe que a gente tem Lava Hound ainda Porque eu não usei E eu nem sei quando que eu vou usar Pra falar real pra vocês Ah, vou usar agora, mano Vou usar agora Bota um Lava Armadinho aqui pra gente tomar uma surra já, mesmo Vamos lá O ruim é que ele tem tronco, velho Eu precisava dar um sumiço nesse tronco dele Vou fazer o seguinte Vou jogar aqui a Horda e a Horda Vou jogar aqui os Goblins Vou jogar aqui eles E aqui, ó Vamos... Vamos... Mano, vamos de... Vamos arregaçar aqui, ó Ixi Ixi Olha essa clonada, bicho Olha essa clonada, bicho Que lixo Eu pensei que ia dar alguma coisa Não deu nada, velho E agora que eu vi que ele tem três mosqueteiras Eu não tinha visto essa desgraça Mano, a gente tirou... Galera, na moral Merece o like por esse dano que eu dei Porque olha... Agora o cara tá com quatro mosqueteiras no campo Ok, beleza A gente destrói elas aqui, ó De boas Destrói nada A gente vai perder as duas torres Não tem como, mano Não tem como, velho Mano Se as minhas tropas fossem um pouco mais fortes Eu acho que eu conseguiria levar, mano Seriamente Nossa, aquele combo lá com o clone no final Foi sensacional Vai, leva três colores lá Vai, filho Vai, leva Vai, filho Leva Vai, vai, vai Vai, filho Vai, vai, vai Vamos tentar mais uma aqui Porque eu acho que dá... Dá pra arriscar ganhar de um candango Com essa parada, velho É difícil? Sim Ainda mais quando sou eu que tô jogando Porque eu sou noob Mas dá pra arriscar Vamos tentar mais uma aqui Vamos lá, Savior Savior, Savior Sei lá O nome da cara aqui Não sei o que que eu jogo, velho O cara já chega assim, ó Vamos jogar aqui, então Ok, então vamos fazer aqui, ó Vamos sair aqui, então Hum, tá Pensei que ele só tinha zap Então ele tem bola de fogo também Hum Mas ele não tem muita coisa pra defender Porque vocês viram que ele jogou o mineiro pra defender A... O nosso príncipe das trevas Ai, papai Vamos jogar lava round aqui, então Vamos ver o que Deus abençoa a gente Vamos jogar os goblins aqui Ok Vamos jogar o arinhete aqui no fundo Vamos jogar a gangue aqui E vai dar bom ainda Vamos fazer o seguinte Eu vou poner essa bagaça aqui, ó Que eu acho que essa... Esse bagulho de... Nossa senhora Sensacional, velho Vai, 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 vai Vai, vai, moleque Vai, moleque Hum Delícia Sensacional, mano Sensacional, galera Na moral Na moral Foi bonitinho Foi bonitinho a minha jogada agora Vai, vamos jogar o príncipe das trevas aqui Pra acabar com essa princesa Eu tô falando pra vocês Vocês não acreditam Mas eu tenho quase convicção Que se eu tivesse com as cartas Pelo menos nível 7 Eu conseguiria levar essa bagaça Vai, vamos lá Vamos encher o saco dele, velho Vamos encher o saco dele Ah, beleza Ele já gastou o exército de esqueletos A gente vai fazer a mesma coisa Vamos sair com o lava round aqui no fundo Ó, vamos sair com o lava round aqui do fundo Nossa, o problema agora é que Putz, me lascou aqui pra defender Ó o dito Ok, vamos sair aqui então Ah, ele vai... Ele tá guardando bola de fogo com o meu... Ah, que bosta Esqueci disso E pior que não dá nem pra usar clone agora Porque vai morrer rapidão Vai, vamos de novo aqui do fundo Vamos de novo aqui do fundo, molecada Vai Mano, esse deck é muito ruim, mano Na moral, velho Na moral, é muito ruim Nossa senhora, velho Os decks mais grossos É os decks que vem da... O baú super mágico Não tinha como, velho Não tinha nem como Ah, o primeiro punch que eu fiz mais da hora Eu não... Era pra eu ter levado pra mesmo a torre dele, mano Mas o... O punch mais da hora que eu fiz não rolou Então... Pior que o cara tinha zap Bola de fogo ainda pra acabar com a minha alegria Bom, galera, então isso foi o vídeo Se você gostou, não esquece de deixar o seu like Se você é novo no canal, já desce a barrinha aí Já se inscreve E também deixa o seu like Lembrando que aqui Vão aparecer dois vídeos pra você clicar Aqui nessa partezinha bonitinha Pra você clicar os dois últimos vídeos do canal E aqui é o botãozinho pra você se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Clica aí pra se inscrever Clica nos dois vídeos que estão bem legais E é isso aí Até o próximo vídeo, galera É nóis Fui! Fui! Fui!